Oi gente, a gente está aqui visitando o melitonário do professor Claudinei, esposa dele, a Cloutube, um grupo de mulheres empreendedoras, tá bom? Vou mostrar mais coisas aí para vocês, beleza? Esse espaço aqui é o espaço das bugias, lindas bugias. Bem agitadas, bem trabalhadoras, tão que tão. A gente quer manter entre 350 e 380 colônias, porque mais do que isso, a quantia de flor do meio é que, mesmo a gente vendo muitas árvores nativas, a gente quer manter entre 350 e 380 colônias, porque mais do que isso, a quantia de flor do meio é que, mesmo a gente vendo muitas árvores nativas, tem que ficar tratando, então, o ideal é não passar muito disso. Proteção térmica, então, se ela precisa de uma proteção térmica maior, ela vai fazer uma camada maior de própolis. Então, quando ela precisa ali embaixo, tá ali sem molhar o ninho, então, ela vai fazer uma camada de própolis em volta, e vai construir o ninho dentro dessa bolsa que ela fez lá dentro, com toda essa proteção. A natureza é perfeita. Eu tô imaginando para tirar o mel dela. Rapina, então, ela não poliniza, ela não coleta pólen, ela não coleta néctar. Só tô muito mal. Ela só vai saquear as outras. Até agora eu tô tentando descobrir pra que que ela vê todo mundo, né? Eu também. Pra mim, ela é tipo pulga, carrapada, né? Pra que que vem pulga? As mandaçaias, a gente cria elas junto com as mirins, porque as mandaçaias são mais defensivas da abelha-limão. E as mirins não têm proteção, né? Então, as mandaçaias vão fazer esse papel de proteção das abelhas-mirins. Elas voem mesmo. Algumas... Como é que é o nome da abelha? Mandaçaia. Mandaçaia. Mandaçaia na língua indígena quer dizer vigia bonita. Então, ela sempre tem uma vigia bonita na porta ali. E eles usam o pólen pra fazer o alimento larval, pra colocar o ovinho. Então, o pólen vai estar sempre embaixo. Vai estar sempre aqui. Olha ela. E aqui, aqui são os potes de mel que estão aqui em cima. Os empregados... Cadê? Carlete. Agora você me fala uma coisa. É ípolis e o restante de álcool de cereais. Deixa por 30 dias. Usa como revente. Se acorde sempre que der. Segura aqui, Silvana. Isso é muito bom. Os potinhos tudo fechados. Ai, que lindo, gente. Como é que pode, né? Isso é mel. Mel em potes. As crianças às vezes vêm aqui, as crianças da escola e falam... Olha, ela coloca em uma bacia. A abelha coloca o mel dentro da bacia. Nossa. Lindo? Não abre mais. Não abre mais. Não, mas é pra gente comer com torrada. Ah! Então, querem? Sim! Eu abro com dó. Como não? É pra dor. Tá bom? Eu não abro mais com dó. Até estava antes, há um momento atrás. Já passou o dó. Sim. Até porque... Você vai ficar com isso aqui. Você tá impedindo elas e produzirem mais, não é isso? Nossa. Esse negócio aqui é aquele de colocar no galão de água. Gente, vai. Só porque eu falei que é chifre. Só que é automático, né? Não quer ir. Por que que não quer ir? Deixa eu ver. Aperta o botão. Aqui, dobrou, ó. Ali, ó. Não. Não. Ela vai bem facinho. Ele vai bem facinho. Olha o povo que tem bastante abelha sem ferrão e vai coletar, ó. Faz igual a todos. Gagueja de aqui. Tudo isso que vai dar certo. Feliponário doce paraíso. Olha lá. Que pedaço enorme. Não, não. Só não. Que bom, né? Mas já que ela tirou, então como fazer o quê? Faz o sacrifício. Faz o sacrifício. Nossa, vai encher esse pote, hein? Meu tio. É o caminho dobra, né? É o caminho dobra, né? Porra, é tudo me pegando. Eu acho que tinha que erguer esse plano. Não, ele tá dobrando. Isso aí. É. É. Dá pressão para os que me levantaram, ó. Que mal é vendo. Que, ó. Depois elas refazem, assim. Refazem tudo. Eu não falei que elas são tímidas, tá vendo? Elas saíram tudo daqui. É, elas saem e somem. Diferente das bugias, né? Que querem aparecer. E elas devem estar todas... Pode apertar. Aperta. Porque no pote de água... Qual que é essa abelha, Cláudia? Miringuaçu. Aqui é uma Miringuaçu. Olha o pólen, professora. Você queria ver o pólen. Que coisa mais linda. Ahn. Aqui, ó. Esse é o pólen fresco. É esse aqui, ó. Amarelinho. Aquele é bem amarelinho ali, ó. Que lindo. Olha o tamanho da... Aham. Olha os potinhos de pólen. Aqui são os discos de cria. Aham. Aqui é onde a rainha faz a postura. E ali os potinhos de mel estão ali atrás. Ai, que delícia. E a Miringuaçu, ela faz essas... Essas... Essas tentáculos ali. Que são... Trabéculas. De cera pra sustentar o ninho, ó. Peraí. De caixa diferente. Porque é uma das caixas. Ela é muito versátil. Ela é muito versátil em tipos de caixa. Então, ó. Essa caixa aqui. O tamanho de 24x24 por fora. Olha aqui. Essa aqui já é 21. Olha, gente. Aqui no meliponário. Do professor Claudinei da Clotilde. Essa Guaraipo aqui. Olha essa entrada. Coisa mais linda. Olha. Ela tá aqui pertinho do chão, né. Como ela gosta de ficar. Tem um laguinho aqui perto. Bem bonito. Olha ali. Olha. Essa daqui até tá com a logo deles, ó. Muito legal. A minha caixa é parecida com essa aqui. Dei abrir. E essa aqui tem a mandíbula forte. Tem também. Uhum. Tem a mandíbula forte também. Tem tudo. Tem tudo. Tá simétrico. Você... Sim. Ela vai trazendo e vai tirando. Olha. Vamos abrir um aqui pra ver. Quanto tempo que você trabalha com as abelhas? Então, a gente tá meio perdido, mas acho que são uns 4 anos mais ou menos. Linda Guaraipo. É uma abelha que tá em extinção, né. Esses dias a gente fez uma multiplicação delas também lá no sítio. Mas a gente tem poucas caixas, né. Mais pra fins pedagógicos. Ó. Esse aqui é o espaço deles. Né. Que eles colocaram as Guaraipos. Abelha muito linda. Olha essa outra entrada, gente. Você tá querendo sair, bonitinha? Parece uma borboleta. Parece um laço. Muito legal. É uma espécie que não faz aquele envólucro do ninho. O ninho não fica escondido. Fica todo aparente. Olha a rainha. Que eu vou descer ali. No caso lá eu tenho que dar alimento. Porque onde é que elas vão? Elas vão ter que buscar. Tem árvores assim pra perto? Curitiba. Curitiba. Calma, eu tô pra procurar. Curitiba? Olha a rainha aqui em cima. Tá vendo a rainha aqui em cima? Olha o bundão dela. A maior ali em cima. É a rainha. Vendo? Vendo? Vendo. 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 São os angões, ó. Olha lá. E daí quando eu troca, eles enxameiam? Pera aí, Pro. Olha lá, olha lá, olha a Prof. Ah, que lindo. Vai ficar a saia da Silvana, né? Lindo da gente. É, manda a saia dessa semana, ó. Estão ajeitando o envólucro do ninho. tudo é dessa semana elas tem dias e essas madeirinhas? a madeirinha é pra ela não se afogar que daí a gente coloca o xarope ali e elas não se afogam verdade, elas são bem bobinhas isso aí gente se inscreva no canal deixe o seu like se você gostou desse vídeo compartilhe com os amigos finalizando aqui o nosso passeio aqui no meliponário Doce Paraíso do professor Claudinei da Clotilde tá bom? beijo gente, fiquem com Deus tchau, tchau